Bom, a casa lotérica foi assaltada. Cadê? 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 Cadê a casa lotérica? Foi assaltada. Onde foi? De onde foi? Olha aí, ó. As imagens... Bota aqui, ô, Christian. As imagens aí, ó, da casa lotérica sendo assaltada. ...e usa capacete. Já o garupa está de boné preto, camisa social branca e calça social. É ele que desce da moto e entra na agência. Repare que o comparsa deixa a moto já em posição para a fuga. O assaltante que entra aproveita que a porta de acesso aos caixas está aberta e anuncia o assalto. A lotérica estava cheia e os clientes correm. Em outra imagem, é possível ver que ele aborda as funcionárias e são obrigadas a colocar o dinheiro em uma bolsa. A ação foi rápida, durou segundos. A dupla conseguiu levar 40 mil reais do local. Isso aí é sabe o quê? Fita dada, né? Sabia o horário de ir, que o apurado estava lá e agora segue aí as investigações agora, né? E saiu com a maior cara de pau do mundo, né? 40 mil conto de lado e olha o apurado do dia, né? É... Senhor Mr. Cacau! Vamos mandar um... E aí...